E aí pessoal, na aula de hoje, continuando a instalação de plugins, vamos acrescentar dois formulários de contato no nosso site. O primeiro vai ser posicionado na barra lateral que nós temos na página inicial do tema, e o segundo vai ser inserido na página de contato do nosso tema. Bom, existem diversos plugins que geram formulários no WordPress. Nós podemos usar esses plugins para criar desde formulários de contato até formulários mais específicos e mais complexos também. No nosso caso, nós vamos usar um plugin chamado Contact Form 7, um dos mais conhecidos no WordPress. Bom, antes que me perguntem, né, por que é que eu estou usando um plugin para criar um simples formulário de contato? Não seria possível criar isso aí só com o código PHP? Bom, claro que seria, dependendo do seu nível de conhecimento de PHP, né? No WordPress você consegue criar praticamente tudo. Mas eu costumo usar o plugin nestes casos, em primeiro lugar porque é mais rápido, e em segundo lugar porque o plugin é que vai cuidar de vários aspectos de segurança que qualquer tipo de formulário exige, como escapamento de strings de maneira correta, uso de tokens, etc. Como eu não quero me preocupar, né, me estressar com essas coisas em todos os meus projetos, eu sempre prefiro usar algum plugin. Dito isso, vamos à instalação deste plugin. Vamos aqui em Plugins, Adicionar Novo, e vamos procurar pelo Contact Form 7. Vamos instalar. Ativar. E agora nós temos mais um item no menu chamado Contato. Clicando aqui, nós já temos um formulário de exemplo já criado para a gente, ó. Vocês vão notar aqui que ele tem um link para a edição do formulário e o código do shortcode necessário para inserção numa página ou num arquivo de template. E essa diferença eu já expliquei para vocês em aulas passadas, né? Se nós clicarmos no link de edição, nós vamos chegar a esta página aqui, ó. Nela nós temos essas quatro abinhas aqui. Vou mostrar para vocês as três primeiras, tá? Na primeira delas, nós criamos o formulário em si, inserindo os campos que nós desejamos. E o legal é que nós podemos criar campos usando HTML ou clicando nesses botõezinhos aqui que facilitam, né, e agilizam a criação dos formulários para a gente. Eu não vou explicar cada elemento destes, até porque tudo aqui é bastante intuitivo e fácil. Fácil de mexer, fácil de lidar, né? Vamos supor que eu queira adicionar mais um campo de texto no qual o usuário vai ter que informar o nome da cidade dele. Então basta eu abrir espaço nessa caixa de texto, por exemplo, aqui. Clicar aqui em texto e informar os dados necessários, né? Por exemplo, eu vou tornar esse campo aqui obrigatório. Vou chamar ele de cidade. Para usar um placeholder, o que alguns também chamam de espaço reservado, eu informo algum valor para o campo valor padrão e clico aqui nesta opção. E para estilizar o campo, eu posso ainda informar um ID ou uma classe. Pronto. Agora é só clicar em inserir tag. Só para deixar esse campo igual aos outros, eu vou também colocar ele dentro de uma tag label. Aqui em mail, nós temos a configuração de envio do formulário. Como eu estou num servidor local, eu vou deixar tudo como está, porque eu precisaria, na verdade, estar num servidor remoto para testar a configuração de envio. Como eu não estou, eu não consigo testar isso aqui. Então vou deixar isso aqui quieto. Na aba mensagens, nós podemos modificar os textos de erro, os avisos, as mensagens de sucesso, enfim, várias coisas. Antes de salvar, eu vou mudar o nome do meu formulário para formulário da sidebar. Este aqui vai ser o formulário que nós vamos usar na página inicial do nosso tema, na barra lateral que nós temos naquela página. E vou inserir um cabeçalho H2 e um parágrafo aqui só explicando para que serve este formulário aqui. Vamos então salvar o formulário e nós estamos prontos para inserir este carinha aqui na página inicial do tema. Para fazer isso é muito fácil, basta a gente copiar o shortcode e inserir no local que nós quisermos. No caso, este formulário aqui vai ser inserido na barra lateral da página inicial do tema. Lembram-se que na sessão anterior nós criamos duas barras laterais no arquivo functions.php? Até então, nós utilizamos só a segunda dessas barras. A primeira delas foi usada só para testes. Mas, chega de teste, agora nós vamos colocar algum conteúdo significativo ali naquele local. vamos entrar em aparência Widgets e vamos inserir um widget de texto na primeira barra lateral. No caso, nós só vamos editar o widget de texto que nós já tínhamos aqui. Vamos colar o shortcode do formulário que nós acabamos de criar. Vamos tirar este título aqui também. Nós não precisamos dele. Vamos salvar. E agora, só ver como é que ficou o nosso tema, né? E aí, como você pode ver, está funcionando. Com pouco esforço, nós temos o formulário de contato funcionando. O que a gente poderia fazer aqui seria criar, né, placeholders para os demais campos de formulário só para que todos os campos fiquem com a mesma aparência. Vamos voltar à edição do formulário. E basta a gente seguir a mesma lógica que nós usamos para o campo cidade. E aqui agora nós temos todos os campos com o mesmo formato. Ok, agora nós precisamos também de um formulário para a página de contato. Se abrirmos essa página, nós vemos que nós temos só um punhado de texto sem sentido aqui, né? Para resolver isso de forma mais rápida, nós vamos duplicar o formulário que nós já criamos para a página inicial do tema. Só passar o mouse sobre o link do formulário e clicar aqui onde diz duplicar. vamos mudar o nome do formulário e também o conteúdo do que aparece dentro do formulário. Agora é só a gente salvar e copiar o novo shortcode. Para esse caso, como nós não estamos colocando dentro de um arquivo PHP, né, nós estamos colocando dentro de uma página, nós precisamos só ir aqui até Páginas e abrir a página de contato para edição. Agora basta a gente colar o shortcode no local da página que a gente quiser. Vou colocar aqui, por exemplo, salvar isso aqui. Agora vamos dar uma olhada nesta página para vermos se o formulário está aparecendo, né? Vamos lá ver. E olha aí nosso formulário do jeitinho que nós queríamos. Perfeito! Só mais uma coisinha antes da gente terminar essa aula aqui. Este plugin, como eu disse para vocês no início da aula, é muito versátil. Dá para fazer muita coisa com ele. Só que, como a aula é pouco para a gente explicar todas as funcionalidades, eu convido vocês a visitarem a documentação do plugin. Se nós entrarmos aqui na edição do formulário, nós temos o link que leva a documentação deste lado direito aqui. Vale a pena dar uma olhada. bom, dito isso, nós terminamos esta aula por aqui. Nosso tema está ficando cada vez mais bonito e completo. Espero que vocês também estejam gostando dele. Vejo vocês então na próxima aula. Até lá! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti